Sou daqui no Cayane, localidade de Cayane, distrito de Gilé. Eu estou a fazer negócio, mas dinheiro deles já levei na poupança para fazer negócio. Estou a vender peixe, estou a fazer coisa marreu para vender, estou a fazer polo para também vender. Estou a fazer muitas coisas que eu estou a fazer ali em casa para alimentar meus filhos. Eu levava três mil, consegui. Esse dinheiro dele também subiu. Esse ano também já levei muito de três também. Por dia, estou a fazer marreu de 500, estou a fazer coisa, bolo de 600, 700. Sim, por dia. Eu estou a aconselhar minhas amigas, meus meus colegas a dizer que vamos lá levar aquele dinheiro para conseguirmos para Cayane também avançar. Sim.